Saiu uma nova pesquisa, vai lá. Genial Quest, divulgada hoje, aponta que o petista, o ex-presidente Lula, tem 48% dos votos totais contra 41% do candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. Em relação aos votos válidos, Lula tem 54% contra 46% de Bolsonaro. Sobre a rejeição, Bolsonaro aparece com 50% enquanto Lula tem 41%. Esse levantamento foi realizado com entrevistas presenciais com 2 mil pessoas, a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, índice de confiança de 95%. Pesquisa que foi registrada no TSE. Você falou a rejeição, né? Sim, 50% a Bolsonaro, 41% Lula. Isso. Então vocês viram ontem, o IPEC deu 8 pontos de diferença nos votos totais e 10 pontos nos votos válidos, certo? Certo. Isso. Aqui nós temos 7 pontos de diferença nos votos totais e 8 pontos nos votos válidos. E agora eu vou dar um dado que só nós temos. Oi, Alain. Porque como eu sou curioso... Ah, sou curioso demais da conta. Porque eu peguei a pesquisa Quest e eu vi ali que essa pesquisa está medindo a abstenção. Interessante. Pergunta em que o cara vai votar e tal, mas pergunta também, você votou no primeiro turno? E eu achei isso importante. E deu entre abstenção e não votou em ninguém, branco, nulo, deu 25%, que mais ou menos coincide com o que teve. 24% entre abstenção e quem votou branco e nulo. Certo? Certo. Sim. E aí ninguém tem isso que eu vou falar agora. E por que eu tenho? Porque curioso que sou, eu liguei para o Felipe e falei, você pode fazer uma conta? Eu me atreveria a fazer sozinho, mas vai que eu errei, porque sou bão de matemática. Sou bão, sou bão. Sou bão. Sei. Sei bem. O Felipe Nuno é o diretor da Quest, né? Você imagina eu dando monitoria de química, física e matemática, o Bob Furui? Não quero imaginar. De vez em quando parava, rolava uma poesia, mas também... Ele pegou um pouco. É. Eu falei, você tem como calcular? Ele falou, tenho. Tenho. Então essa pesquisa tem. Índice de abstenção capta os 25%. Agora, quando se faz o segundo turno, apenas entes que votaram no primeiro turno, e convenio, a possibilidade de quem não votou no primeiro turno não votar também no segundo, é grande, eu recomendo que as pessoas não façam isso, que votem, que podem votar. É uma coisa que pouca gente sabe, aliás. As pessoas que não estão interessadas em abstenção deveriam lembrar isso. Se você não votou no primeiro, pode votar no segundo. Pode votar. Então atenção, quando se faz o segundo turno, apenas entes que votaram no primeiro turno, a gente tem votos totais 50 a 45. A diferença cai nos votos totais para 5 pontos. E nos votos válidos, 53 a 47. 53 a 47. Aí então a gente tem uma diferença de 6 pontos. Isso é importante, porque a gente vê que a diferença é menor. Agora, então é muito arriscado, está encostando. Sossega o faixo. Sossega o faixo, porque é o seguinte. Aqui também você tira todas as possíveis, você tirando as abstenções, tirando o branco nulo, tirando não sei o quê, praticamente não sobra mais voto a ganhar. Aí só mesmo, só mesmo a migração de voto de Lula para Bolsonaro para inverter. A migração direta. Sai daqui, vou para lá. Eu falo isso porque as pesquisas estão sendo demonizadas, não sei o quê, quando elas estão captando coisas importantes, sim.